Movimentação no esporte aqui no município da Lagoa de São Francisco. Estamos acompanhando hoje, nesse final de tarde, a grande final do Copão Urbano e Rural. Duas equipes se enfrentam nessa grande final, a equipe do Engano de Cima e o Boa Esporte. Hoje é dia de festa no futebol lagoense. Nós estamos acompanhando, nessa tarde, a grande final do Urbano e Rural. Aqui comigo, Edgar Neto, que é o secretário de Esporte. Como é que foi essa campanha desse ano do Urbano e Rural, Edgar? Como é que foi até aqui a grande final? Boa tarde, Tony. Boa tarde a toda a audiência da Imperial, a todos os ouvintes da Imperial. Queria aqui, primeiro, parabéns à Imperial, que no próximo mês de dezembro está completando seus 32 anos. Agradecer por sempre estar aqui presente no nosso campeonato. Tony, o Copão Urbano e Rural 2023 foi o maior campeonato da história do município em questão de premiação. Aqui eu agradeço ao prefeito, são mais de 11 mil reais em premiação. Além do fardamento que a gente dá gratuito todo ano, além também das bolas, dos equipamentos e todos os suportes precisam às equipes. Aqui hoje, finalizando com a grande final, Tony. Você vê aqui bastante gente no nosso estádio, o estádio ainda com essa estrutura, mas, fé em Deus, no próximo ano teremos um novo estádio aqui no município da Lagoa. E aqui eu quero parabenizar as 14 equipes que participaram desse grande campeonato. Parabenizar também a equipe do João Peba, que é a equipe do Engano de Cima, e parabenizar a equipe do Boa Esporte, que foi finalista no ano passado, que foi a campeã ano passado, e esse ano está disputando aqui. Aqui, por enquanto, está a final do primeiro tempo, 1x0 para o Engano de Cima. E aqui eu queria deixar um abraço a toda a população da Lagoa, todo o despostiço lagoense, agradecer mais uma vez ao prefeito por nos apoiar, ao vice-prefeito Evaldo, aos vereadores, à equipe da saúde que está sempre presente. Para você ter noção, todos os nossos jogos foram acompanhados por auxiliar técnicos da saúde, por ambulância, por segurança, e aqui a gente sempre buscando fazer o melhor pelo esporte no nosso município, Tony. Muito obrigado e boa tarde. Prefeito, como é que foi essa logística de apoio da Prefeitura da Lagoa de São Francisco, apoiando mais uma vez aqui, grandiosamente, esse esporte que é o Ruralzão aqui, Urbano e Rural? Tony, é o maior campeonato da história da Lagoa. Ali que começou ali no meio do ano, que vem de lá para cá, e o campeonato, um campeonato muito participado por todas as equipes. Então, eu quero aqui parabenizar não só os finalistas da data de hoje, mas todos os times aí que participaram do campeonato, com suas torcidas, os campos nas comunidades, os patrocinadores, a Prefeitura aqui com o Evaldo, o prefeito João Arilson, os vereadores, os nossos suplentes, os organizadores das equipes. Então, isso tem toda uma logística muito grande. São carros, são os donos de carros, são pessoas, hoje mesmo eu soube, que só do Nazaré tivemos 12 caminhonetes, tudo doado pela torcida, para vir de lá para cá. Então, isso movimenta, você vê aqui a margem do campo, do estádio, muitas pessoas vendendo o din-din, o pastel, a cerveja, o guaraná, o refrigerante, enfim. Isso que faz com que a economia do município, ela circule. Então, o campeonato desse, ele começa ali, e hoje a gente chega aqui no mês de novembro, mas já vendo aqui o resultado de tudo isso. Uma final, o estádio lotado, e você vê que o nosso estádio aqui ainda necessita muito de infraestrutura. Nos próximos dias, vamos estar licitando aqui a reforma do estádio Nonato Miguel, que vai receber gramado, que vai receber arquibancada, que vai receber melhoria nos banheiros, enfim, melhorar o ambiente, a praça de esporte, o nosso maior local, que vai receber tudo isso através de uma emenda do senador Marcelo Castro. Então, o Evaldo aqui me lembrando aqui da iluminação, que vai ser possível a gente ter uma final dessa, no final da tarde para o início da noite, não é o tempo mais frio para ter no próximo ano, se Deus quiser, aqui a final do campeonato já no novo estádio, tudo reformado. Então, é um prazer muito grande ver aqui o time do Nazaré aí, do Engano de Cima, o pé bom, enfrentando aqui o Boa Esporte da cidade, duas grandes torcidas, muita gente, isso é que engrandece o esporte, isso é que faz a nossa cidade melhorar cada vez mais. Além do poder público, a iniciativa privada também apoia o esporte, aqui comigo o Carlão, que é um dos principais patrocinadores, aqui ele pode falar em nome dos outros patrocinadores, como é participar dessa movimentação aqui no esporte, Carlão, também lá ajudando financeiramente, patrocinando. Eu acho que todo mundo que gosta do esporte, eu acho que ver um grande evento desse é gratificante, porque o esporte já fala, é saúde, é disciplina, você vê jovem, tem jovem de 16 anos jogando, como tem jovens já bem com a idade avançada de 42, correndo atrás da bola, gente que eu vi quando era criança jogando bola ainda continua. Isso é bom para toda a parte, não só dos atletas, como da população, acho que o esporte, todos já sabem, o país como o Brasil, ele é apaixonado pelo futebol, né? E isso é muito gratificante. Eu só tenho a agradecer pelo convite do compadre, que é um prefeito que ele olha não só para o esporte, mas como todas as áreas, né? Mas o esporte por ser uma situação que ela é grátis, né? Porque todo mundo pode praticar um futebol em qualquer lugar. Então ela junta o cara de 42 anos como 16, joga, brinca, todo mundo se confraterniza, o Evaldo aqui, que é um vice atuante do esporte, que a gente sempre fala, e o incentivador também. E é muito gratificante. Para mim, eu me sinto legionzeado de estar aqui com vocês todos, e a Imperial também, uma grande acompanhadora do esporte do norte, do estado do Piauí, e em todos os outros estados, né? Ceará e Maranhão. Eu acho que a população tem que abraçar e aproveitar esse momento, né? E fica aqui o meu parabéns para quem for o campeão, tem que curtir, mas também todas as equipes que participaram. Eu acho que é muito bonito o evento. E no nome também do Edgar Neto, que é um jovem entusiasta, que ele gosta da situação, e eu faço questão de estar acompanhando justamente por isso. Fica todo de parabéns. E a Imperial também, viu? Tamo junto. Obrigado, viu? Ouvi aqui também o vice-prefeito Evaldo Sotero, já nos aproximando aqui do início, do reinício do jogo, já o segundo tempo, e a gente dá essa pausa aqui para conversar com as autoridades. Como é também incentivar o esporte, participar dessa festa, que é o esporte lagoense Evaldo Sotero? Toninho, como sempre, dá uma boa tarde, né? E agradecer mais uma vez você estar aqui, fazendo parte desse grande evento, né? Copão Urbano Rural, já vem com a terceira edição. E só agradecer, mandar um abraço para o prefeito Marilson, que está dando esse apoio, como sempre ele deu, né? Ao futebol lagoense. E a gente vê aqui em massa a torcida acompanhando essa grande final. Hoje, envolvendo esses dois times, né? De tradição do município de Lagoa de São Francisco. O Boa Esporte vem aqui tentando defender o seu tricampeonato, né? Foi duas vezes, duas edições campeão, agora na final novamente. Agora disputando com outra equipe diferente, que é a equipe do João Peba, né? Do Engano de Baixo. Conhecido como Peba, um malvadão. E no momento, né? O Peba está ganhando o jogo, começando já o segundo tempo, ganhando de 1 a 0. E a gente viu, a torcida está colaborando, né? O nosso grupo político tem dado todo o apoio, né? Desde a Câmara de Vereadores, a Prefeitura Municipal, o secretário de Esporte, a Diganeto, junto com todo o seu grupo, né? Que faz, compõe a Secretaria de Esporte. Então, Tony Lima, é mais uma vez dizer gratidão a Deus, agradecer a Deus por nós estar aqui novamente participando de mais um evento esportivo na Lagoa de São Francisco. Se Deus quiser, tudo vai dar certo, está dando certo. E só gratidão a Deus, Tony Lima. Só quem está perdendo é quem não está aqui participando, vendo esse jogo ao vivo, né? Mas eu tenho certeza que as redes sociais que estão acompanhando, está levando para o Brasil, não só para o estado do Piauí, mas o Brasil. A gente vê que em São Paulo tem muitos amigos acompanhando, né? Nas redes sociais. Então, a gente está vendo aqui Lagoa de São Francisco, avançando muito mais com o futebol lagoense, Tony Lima. Falamos com o diretor de esporte aqui do município da Lagoa de São Francisco, Dilma Lima, né? Para falar como é que foi a organização das equipes, a participação das equipes, o desenvolvimento delas até aqui nessa campanha 2023 do Urbano e Rural. Diretor. É assim, meu amigo Tony Lima. Primeiramente, agradecer a Rádio Imperial, toda a cobertura que vocês nos trazem, né? O nosso campeonato. É um campeonato que a gente vem com muita responsabilidade à secretaria, não só a secretaria, mas à prefeitura, junto com o prefeito João Arias, vice-prefeita Valde Sutero. E também a gente agradece aí à polícia militar, que sempre nos apoia, né? A Secretaria de Saúde, em nome da secretária Cristiane, que nos disponibiliza ambulâncias e enfermeiros para estar de prontidão em todas as partidas. E assim, a gente vem trazendo um trabalho junto à sociedade de que a gente possa trazer para eles o melhor, né? A gente conseguiu equipe para todas as equipes, bolas e medalhas, troféus, como você bem frisou aí nas entrevistas anteriores. Nós temos um grande empresário, Carlão, que nos deu aí para o artilheiro mil reais, né? De bonificação aí para o nosso artilheiro. Então, assim, a gente conta com diversas pessoas. Quero agradecer também as torcidas que sempre movimentou, tanto aqui na sede Lagoa de São Francisco, mas sempre... Olha o gol, olha o gol, olha o gol! O Arthur já falou, disse que não valeu mais água, Márcio Lagozinho. Vai? Então é assim, a gente só tem a agradecer, né? A nossa população lagoense, que sempre contribui com esse trabalho, que o esporte promove saúde, promove lazer, e todo um pouco do esporte, tira os jovens das drogas, né? Então isso é uma maravilha que o esporte nos traz. Independente de situação, independente de situações financeiras, a gente está aqui para promover o melhor para a Lagoa de São Francisco. Um abraço aí, Tony Lima, a Rádio Imperial e a todos os internautas que nos escutam pelo outro lado da telinha. Bicampeão, Urbano Rural, Lagoa de São Francisco, Rogério foi quem sagrou aqui campeão, deu a vitória aqui nas penalidades máximas. Como é que foi a campanha de vocês até aqui, Rogério? Queria agradecer primeiramente a nossa torcida que veio e compareceu aqui nesse grande jogo, né? Que boa esporte e João Peba. A nossa campanha, a gente chegou meio duvidoso até aqui. A torcida não acreditava que a gente chegava na final. Graças a Deus a gente batalhou e hoje a gente se consagrou bicampeão do Ruralzão. E como é que foi a interação aí da equipe, a turma toda do Boa Esporte até chegar nesse momento finalista aqui dessa competição tão disputada aqui por esses 14 times que participaram? Pra nós, cada jogo foi uma batalha porque a gente pegou as melhores equipes no mata-mata desde o começo do jogo. Pra nós, todo jogo era a final pra nós porque a gente decidiu junto com a melhor... uma das melhores equipes, né? Que era a do João Peba. Pra quem é que você dedica aí essa vitória? Eu queria dedicar essa vitória aqui pra minha filha. Emelie e Sofia, ela se encontram no hospital de Piripiri, beleza? Giovanni Geó, é o nome da fera. Defendeu aqui algumas pênaltis, né? Na grande final aqui do Ruralzão, na Lagoa de São Francisco, que é o Urbano Rural. Como é que foi essa campanha de vocês até chegar aqui nesse momento em que vocês são bicampeões aqui dessa grande competição, Giovanni? Primeiramente, boa noite. Falando da nossa campanha, a gente veio... veio... numa caminhada muito complicada. Pegamos muitos times bons, mas a gente foi passando, passando, passando e chegamos na final também do mesmo jeito. Enfrentamos um adversário muito duro. Vocês viram aí que foi um jogo bastante corrido. um empate 1x1 e nos pênaltis eu fui abençoado mais uma vez. Como é que foi a participação da turma toda, a integração dos jogadores aí do Boa Esporte até chegar por aqui nessa grande final? Eu me sinto gratificando por ter participado dessa família chamada Boa Esporte. É um time excelente. Me fizeram o convite pra me participar e eu aceitei imediatamente estar aqui, sendo recompensado com esse título aqui do Rural aqui da Lua de São Francisco. Agora é comemorar. Agora é comemorar e... Até mais tarde. Um, dois, três, gole! Eita! É uma premiação! O primeiro jogador do Boa Esporte, o papel e mais uma premiação de 5 mil reais. Parabéns, foi forte!